Olá seus loucos pelo Cruzeiro, bora lá falar de Cruzeiro? Após aí seu segundo jogo no comando do Cruzeiro, o técnico Lucha viu o Cruzeiro aí ter um jogo bem abaixo daquele do que na estreia contra o Bruce. O treinador viu a defesa ser vazada em três oportunidades nos dois primeiros jogos aí com a camisa do Cruzeiro. Mesmo tendo aí opções como Rodolfo, Leo Santos, o técnico ainda permaneceu com Ramon e Eduardo Brock na zaga. Após aí o empate contra o Vitória ontem por 2x2, em sua entrevista o técnico falou sobre a análise do jogo. A análise que eu faço da questão da zaga é a seguinte, antes de a bola chegar na zaga, alguém tem que marcar e parar a bola, ele quis dizer. Alguém tem que marcar a jogada para que o atacante não enfrente os zagueiros com os meias chegando e metendo a bola, disse o treinador. Questionado aí também sobre o técnico acrescentou. Então alguém tem que marcar, falamos da zaga, mas é outro jogador que tinha que marcar o cara que lançou a bola no segundo gol do Vitória. Não deixar o cara sair da lateral do campo e ir para dentro. A jogada vai morrer na zaga e a culpada é a zaga. Questionou aí o treinador na ação na coletiva e pós-jogo. É na ação técnico que incentou aí os zagueiros, mas dizendo que a marcação é coletiva e que começa entre em outros setores. Já o jogador Giovani ficou indignado aí após o jogo. Após o jogo, em sua entrevista ele falou que o Cruzeiro foi prejudicado novamente pela arbitragem. E o meia falou, o gol eu nem ligo, para mim é o de menos, o que importa para nós é a vitória, o que não conseguimos dentro de casa. É uma frustração muito grande, porque virar um jogo é difícil. A gente conseguiu virar, tomar um empate é muito complicado, mas sempre o Cruzeiro é prejudicado. Em Brusque foi prejudicado, contra o Botafogo foi prejudicado. Hoje novamente mais um pênalti e nada. Palavras aí do meia Giovani na ação. Agora o Cruzeiro começa a pensar no adversário, que é o Sampaio Correia, no sábado, no Independência às 16h30, pela 18ª rodada do Brasileiro da Série B. Só que para o próximo jogo, na ação técnico, não terá aí disposição o atacante Bruno José, que levou aí o terceiro cartão amarelo por falta aí, cometida no início do primeiro tempo contra o Vitória. Por outro lado, ele terá a volta de Felipe Augusto, que estava também cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O jogador chegou a marcar na estreia do técnico Luxemburgo, chegando aí a fazer uma boa atuação na estreia do Tébio. Naquela oportunidade, o jogador entrou no segundo tempo no lugar de Wellington. Outro que pode ficar de fora do próximo jogo e que ainda será avaliado na ação é o jogador Ariel Cabral. Ele foi substituído aí na segunda etapa contra o Vitória, após sentir dores na coxa. O volante será reavaliado pelo departamento médico na reapresentação do elenco. Com o empate na ação, o Cruzeiro aí se manteve na 15ª colocação com 17 pontos. Com isso aí ficando a 12 pontos do Guarani, time que está na 4ª colocação com 29 pontos. Para todos que chegaram até aqui na ação, eu peço aí um apoio aí para aqueles que ainda não é inscrito, que possa estar se inscrevendo no canal. E já para aqueles que já são inscritos, que possa estar deixando o like aí no vídeo, que é muito importante aqui para nós, do canal Unidos pelo Cruzeiro. E já para aqueles que já são inscritos, que já são inscritos, que já são inscritos e inscritos. E já para aqueles que já são inscritos, que já são inscritos, que já são inscritos e inscritos.